Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje foi um vídeo que foi super pedido por vocês, que é quanto eu gastei na minha viagem de Fernando de Noronha e quanto que eu gastei na minha viagem do Chile. Eu resolvi juntar os dois em um vídeo só, porque daí assim eu posso dar dicas e vocês também podem saber aí quanto que custa viajar para o exterior, porque às vezes pode até sair mais barato do que em alguns lugares aqui do Brasil, como foi no caso dessas duas viagens. Então eu vou falar detalhe por detalhe o quanto que eu gastei em cada despesa dessas duas viagens. E já vou aproveitar também para dar algumas dicas de como que eu consigo economizar o máximo para poder viajar ainda mais. Mas antes desse vídeo começar, eu quero propor aqui uma meta de likes, porque eu nunca faço e vocês estão deixando de dar likes nos meus vídeos, então eu vou propor aqui 5 mil likes nesse vídeo, se vocês gostarem bastante, então já deixa o like que eu posso aí trazer mais vídeos nesse estilo também. Então deixa o like, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e agora vamos começar. Então vou começar pela viagem mais cara, que acredite se quiser foi aqui dentro do Brasil, em Fernando de Noronha. A gente foi para lá começo do ano passado e para falar a verdade eu não tinha noção de quanto era caro viajar para Fernando de Noronha até começar a pesquisar hotel, passagem e tudo mais. Mas eu achei que eu consegui economizar bastante e acho que foi uma das viagens mais econômicas para Fernando de Noronha. Então para quem não sabe, Fernando de Noronha é uma ilha que ela é preservada, então tem algumas taxas que você tem que pagar para você poder permanecer na ilha. Assim que você sai do avião, quando você vai entrar para fazer como se fosse imigração na ilha, você já vai ter que pagar uma taxa de permanência na ilha, que é contabilizada por quantos dias você vai ficar na ilha. Dá para você ter uma noção do valor que você vai gastar, em quantos dias que você vai ficar, eu vou deixar o site aqui em que vocês podem pesquisar. E na época que eu fui, eu gastei por 5 dias de taxa R$275,00 por pessoa. Como eu e o José, tudo vai ser multiplicado por 2, então foi R$550,00 só de taxa de permanência na ilha. Aí quando você chega lá, para você visitar algumas praias, que na verdade são as praias mais bonitas de Fernando de Noronha, você também vai ter que pagar outra taxa para poder entrar nessa ilha. Nessa ilha. Que é uma taxa que você paga para a empresa que cuida da preservação dessas praias, que é de R$97,00 e limitado durante o tempo em que você vai permanecer. É uma taxa única que você paga, não é por dia. Então como foi por 2, foi R$194,00. E essa é uma taxa também que não tem como fugir, você vai ter que pagar, porque não tem como ir para Fernando de Noronha e não conhecer o cartão postal e tirar uma foto aqui, nessas duas pedras. Inclusive foi em uma dessas praias que a gente se casou, então é parada obrigatória na sua viagem para Fernando de Noronha. Agora vamos falar de hospedagem. Hospedagem tem várias opções para você escolher, e as pousadas são bem simples. Em Fernando de Noronha não tem hotéis luxuosos, a maioria das pousadas são mais simples mesmo, e tem algumas regiões que você pode escolher para você ficar e ter maior comodidade. Mas a ilha é super pequena, eu tenho certeza de que qualquer pousada que você escolher vai estar bem localizada, porque você passa de um ponto da ilha ao outro em 30 minutos, é muito rapidinho assim, você consegue conhecer a ilha inteira de ônibus. Localização não é um problema, você pode escolher mesmo a pousada que for mais barata. Que foi o que a gente fez, a gente ficou na Vila dos Trinta, então a gente ficou por quatro noites nessa pousada, Lumar, e a gente pagou R$1.530,00. E é uma pousada super agradável, se eu voltasse para Fernando de Noronha eu ficaria de novo nessa pousada. O café da manhã era gostoso, tinha um pãozinho feito na hora, a moça que cuidava da pousada também super atenciosa com a gente, dava várias dicas aí do que fazer também em Fernando de Noronha, e ficava cinco minutos do centrinho ali, então também super bem localizado. Eu sei que os preços estão parecendo bem exorbitantes, tipo R$1.500,00 só por quatro diárias, e um monte de taxinhas também que tem que pagar. Realmente por Fernando de Noronha ser uma ilha pequena e super bem preservada, acaba sendo realmente mais caro, e Fernando de Noronha é um dos destinos mais caros do Brasil, então eu tentei aí fazer dentro de um destino caro, conseguir fazer uma viagem relativamente barata. Inclusive tem até vlogs aqui de Fernando de Noronha, e eu mostrei os preços no supermercado, uma caixa de cerveja custava R$200,00, então dá uma olhadinha aqui que eu vou deixar linkado o vídeo aqui em cima, para vocês terem uma noção aí dos preços no supermercado também. Falando em preços no supermercado, agora eu vou falar quanto que a gente gastou com alimentação, ficando aí cinco dias e quatro noites em Fernando de Noronha. A gente gastou R$500,00 em alimentação, mas isso só porque realmente, eu vou dar uma dica aqui para vocês, mas olha, não façam isso em casa. Mas a gente acabava tomando um café da manhã super reforçado na pousada, durante o dia a gente passava o dia inteirinho na praia passeando, e a gente só ia jantar à noite. Então na verdade a gente fez uma refeição por dia, a gente acabou pulando o almoço, porque se a gente fosse almoçar também, ia acabar gastando o dobro desses R$500,00, ia ter sido R$1.000,00 em alimentação, e não era a verba que a gente tinha para gastar, a gente tinha que economizar de alguma forma. E é claro, eu levei também uns lanchinhos na bolsa, clube social, algumas coisinhas assim, para a gente ir comendo na praia durante o dia, para ir enganando a fome. A gente já tinha estabelecido esses R$500,00 de alimentação, porque a gente achava na verdade que ia dar para almoçar e jantar. Achou errado, otário! Quando a gente chegou lá e viu os preços dos restaurantes, a gente caiu para trás, levou um susto, então acabou que não deu para almoçar e jantar, e por isso que a gente optou só pela janta mesmo. Você pode levar um pouquinho a mais, eu até aconselho levar um pouco a mais, porque realmente eu acredito que seja o mínimo uns R$1.000,00, se você quiser almoçar e jantar todos os dias em restaurante lá. E o mercado acaba não sendo uma boa opção, porque tem pouquíssima variedade no mercado, assim, se você der uma olhada no vlog lá, vocês vão ver um monte de prateleiras vazias, e na padaria também não tem muita coisa para você comer. Então acaba não tendo muitas opções para você comprar no mercado e fazer na pousada. E agora a última despesa de Fernando de Noronha, que foram as passagens que levaram a gente até lá. Que na verdade foi o começo de tudo, porque eu sempre fico de olho aí nas promoções que surgem, e eu vi essa promoção, que a passagem estava R$1.350,00, para ir de Foz do Iguaçu até Fernando de Noronha. Tem vários lugares do Brasil que a passagem é até muito mais barata, mas como Foz do Iguaçu é muito longe, e é uma cidade relativamente pequena, acaba saindo sempre mais caro as passagens direto daqui. Então quando eu vi essa passagem, por um preço aí bem mais barato do que costuma ser normalmente, eu acabei comprando ela. Então deu R$2.700,00 para mim e para o José, de passagem de ida e volta até Fernando de Noronha. Dando um total de R$5.474,00 para passar 5 dias e 4 noites em Fernando de Noronha, eu e o José, o casal, foi esse valor. Inclusive eu vou deixar também linkado aqui os vlogs de Fernando de Noronha, para quem tem vontade de viajar e quer ver como que foi ir lá para Fernando de Noronha, que não é só o glamour que as celebridades mostram. Eu fiz vários vlogs bem na real mesmo, mostrando aí tudo para vocês, o barro que tem lá e tudo mais. A falta de estradas também, porque Fernando de Noronha é um lugar super lindo, e é um lugar também mais rústico, mais natureza, então eles até preferem deixar mais preservado, e acabar mantendo aí tudo do jeito que é original. Inclusive teve gente aí que reclamou do José nos vlogs, porque ele estava me corrigindo bastante, mas é porque a gente ainda não estava muito acostumado a fazer vlog, e eu falei para ele, ó, se eu falar alguma coisa errada, pelo amor de Deus, me corrija para eu não passar vergonha. E acabou que ele ficou me corrigindo aí o vlog inteiro, porque eu estava falando um monte de coisa errada. Muito chato! Então perdoem ele aí, porque ele não é assim, é só porque eu pedi para ele me corrigir mesmo, porque eu não queria falar besteira na frente de vocês. Ah, teve uma coisa que eu esqueci de mencionar, que foi o transporte dentro da ilha. Como que a gente ia de uma praia até a outra? A gente não quis alugar bug, você pode ter a opção aí de você alugar um bug, só que acaba sendo muito caro, e a gente não tinha orçamento para isso. A gente pegava carona mesmo com as pessoas. Lá o pessoal em Fernando de Noronha, assim, nem parece Brasil, gente. Eles dão carona, eles são simpáticos, sabe? Todo mundo conversa com todo mundo. É como se fosse uma cidadezinha super pequena mesmo, que todo mundo se conhece. Não tem crime também, porque se você cometer um crime, não tem para onde fugir. Então, acaba que as pessoas são super simpáticas. E a gente era só, tipo, fazer assim na beira da estrada, que você já pega carona bem rapidinho aí, com algum outro turista que está passeando também. E foi assim que a gente se locomoveu pela ilha, e acabamos não gastando nada com o transporte. E com relação aos passeios que tem em Fernando de Noronha, bom, tem vários passeios que você pode fazer na ilha, só que como também o nosso orçamento era limitado, a gente não optou por nenhum passeio. A gente resolveu conhecer a ilha por nós mesmos. E como a gente tinha 4 dias, foi super tranquilo, e deu para conhecer todas as praias. E a gente pôde curtir também cada uma das praias, sem ter pressa por estar com um guia ou com alguma excursão. E agora vamos para a viagem para o Chile, que também foi por 4 dias, mas essa já é uma viagem internacional. E a gente, acredite se quiser, conseguimos gastar ainda menos do que na viagem de Fernando de Noronha. E mudando totalmente de estação, porque em Fernando de Noronha era praia, calor, muito sol. E no Chile a gente acabou pegando neve, porque a gente queria muito conhecer a Neves, que há no gelo, fazer boneco de neve, todas essas coisas aí legais. A passagem para o Chile, a gente pegou também uma promoção. Eu sempre fico de olho em promoção, eu recomendo você ter aquele aplicativo Passagens Imperdíveis, porque sempre tem muita promoção de passagem. E também tem outros sites que você pode dar uma olhada para conseguir comprar passagem mais barata. Tem o Viajanete, tem o Skyscanner, tem a decolar.com. Todos eles são sites muito bons para você conseguir comprar passagens em promoção. Então eu peguei essa passagem em promoção para o Chile, que foi R$1.000 cada um, ou seja, R$2.000 para eu ir para o José, ida e volta saindo de Foz do Iguaçu. Chegando lá no Chile, a gente teve que pegar um táxi para ir para o nosso hotel. E o táxi que a gente pegou, a gente acabou pagando um pouquinho mais caro do que eu gostaria, porque foi na hora ali da correria, eu estava sem internet no meu celular para pedir o Uber, então eu acabei pegando um táxi e ele me cobrou R$90 para me levar até o centro. Chegando lá no hotel, ele nos deixou na frente do hotel, que na verdade era um apartamento que a gente pegou para ficar lá pelas quatro noites em que a gente dormiu no Chile. E a hospedagem acabou saindo por R$400 por quatro noites, ou seja, R$100 por noite o casal. E o apartamento era muito lindo, muito fofinho, assim, todo decorado, coisinha mais gracinha. Inclusive, vou deixar o vlog também linkado aqui para quem não assistiu os vlogs do Chile, eles estão super bem editados. Então, como eu falei de transporte, os únicos momentos em que a gente usou o transporte foi para ir do aeroporto para o hotel e para ir do hotel para o aeroporto. Na volta, a gente acabou pagando um pouquinho menos pelo táxi. A gente pagou R$60 para ir do hotel até o aeroporto. Nos dias em que a gente ficou lá, a gente andou bastante a pé. Essa é até uma dica que eu dou para vocês. Se vocês tiverem a opção de caminhar pela cidade, eu acho uma forma muito linda de você conhecer a cidade e de ver também coisas que você possivelmente não veria se você estivesse indo de metrô ou de ônibus ou de táxi para os lugares. Então, a gente adora. Sempre que possível, a gente anda bastante para poder conhecer bem o lugar que a gente está visitando. Agora, a alimentação. Diferente de Fernando de Noronha, em que o mercado é bem vazio e não tem muitas opções, no Chile tinha um mercado muito pertinho da gente que tinha muita coisa legal para comprar e para fazer em casa. E como a gente ficou num apartamento que tinha cozinha, então a gente optou por essa forma para economizar, porque no Chile a alimentação é uma das coisas mais caras. Até porque a qualidade dos produtos é muito diferenciada, é muito bom os produtos de lá. Inclusive, no mercado também a gente notou essa diferença. Tem vlog também no mercado que eu vou deixar linkado aqui em cima em que vocês podem aí ver bem o preço das coisas. Então, a gente acabou gastando aí uns R$200,00 em alimentação para quatro dias, fazendo aí tudo em casa, preparando os alimentos para a gente comer aí durante o dia. E para finalizar, o nosso último gasto no Chile foi o passeio até o Vale Nevado. Porque assim, você pode ir para o Chile e não ver neve. Só que como o nosso sonho era conhecer a neve e esquiar no gelo e ter toda aquela experiência mesmo de fazer boneco de neve, fazer anjo na neve também. Ai, foi um dos dias mais legais da minha vida. Então, essa experiência é muito bacana aí para quem quer ter esse contato com a neve. A gente fez esse passeio por uma empresa que a gente pegou ali na rua mesmo. O cara estava vendendo os passeios na rua e a gente pegou já o passeio e no dia seguinte, a gente não tinha programado nada, mas a gente acabou encontrando com ele na rua e ele ofereceu os passeios para a gente. A gente achou o preço, estava legal. Deu R$500,00 cada um. Já com roupa incluso, com transporte, buscando e levando direto do hotel que a gente estava. E todas as nossas despesas já estavam inclusas nesses R$500,00. O equipamento para esquiar, tudo, tudo, tudo desse passeio já estava incluso. Então, acabou sendo R$1.000,00 aí, os dois, para ter essa experiência de um dia inteiro esse passeio. ele pegou a gente 5 horas da manhã no hotel e deixou a gente 6 horas da tarde. Na verdade, eu conto aqui que foi R$500,00, só que quando a gente chegou lá, a entrada do Vale Nevado estava compre um e leve dois, porque era final de temporada, a gente foi em setembro, a neve já estava acabando. Então, eles estavam com essa promoção aí. Então, acabou sobrando um pouquinho desse dinheiro que eu usei para comprar as coisinhas que eu mostrei no vídeo de compras do Chile. Então, foi com esse dinheiro aí que sobrou, que a gente já tinha programado para gastar nesse passeio. A gente acabou comprando algumas coisinhas no shopping quando a gente foi passear lá no Chile. E eu mostrei essas comprinhas para vocês aqui também. Foram pouquinhas coisas, acho que foi só 5 itens, que foi esse dinheirinho que sobrou aí, que eu acabei comprando algumas coisinhas que eu queria bastante. Então, o total dessa viagem para o Chile aí, para um casal, para passar 4 noites por esses 5 dias foi de 3.750 reais. O que acabou, se você for comparar aí com o Fernando de Noronha, saindo muito mais barato e sendo uma viagem internacional. Então, não fiquem com medo de viajar aí para o exterior. Em alguns casos, acaba até saindo muito mais barato do que viajar aqui pelo Brasil. Então, eu recomendo sempre pesquisar. Eu gosto de usar também o Booking para pesquisar o hotel e ter algumas noções de preços também. Bom, e como eu falei no vídeo anterior que eu mostrei aí como economizar nas despesas de casa, você pode fazer pequenas mudanças no seu dia a dia que vão te fazer economizar para você poder realizar os seus sonhos de viajar e ir para o exterior. A gente acaba achando que é impossível porque a gente é pobre. Mas não é impossível você se programando e pesquisando bem os preços e economizando você consegue ir para qualquer lugar. O segredo realmente é ter muito planejamento e muita força de vontade. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu já falei a nossa meta é de 5 mil likes. Então, se você não deixou no começo do vídeo já deixa seu like agora e já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E se você fica com saudade de mim durante a semana me segue no Instagram que é arroba ananderlinebook que eu estou por lá todos os dias conversando com vocês. E eu preciso que vocês me deixem sugestões aqui embaixo do que vocês querem ver para próximos vídeos aqui no canal. Então, comenta qual que é a sua sugestão e eu quero mostrar coisas que sejam relevantes para vocês. então, comenta aqui o que vocês querem ver de próximos vídeos aqui no canal. Um beijo e até mais. Tchau!